Olá amigos e amigas, é o asa de telha, hoje vamos falar sobre esse belo pássaro muito comum aqui no nosso país, o asa de telha, como vocês estão vendo aí no título, hoje vou trazer essa curiosidade sobre este pássaro que é sobre parasitas, especificamente o asa de telha, ele é um parasita mas não como o choupim, como a gente está acostumado a ver o choupim e outras espécies de pássaros que são parasitas do ninho de outras aves que eles vão lá, como muita gente já conhece, eles vão no ninho de outro pássaro é tipo assim, o tico-tico, como qualquer outra espécie de pássaro, eles vão lá, ver que a fêmea desse pássaro está pondo aí ele vai de noite e bota os ovos dele no ninho, aí aquele pássaro acaba chocando o ovo dessa espécie que é o choupim e vai criar o filhote dele normal como se fosse o filhote, já aqui o nosso asa de telha, ele é diferente, ele é parasita de ninho ele parasita o ninho de outras espécies de árvores, como ele não constrói seu próprio ninho assim de forma, assim como outras espécies aí de pássaro, como o canário da terra que escolhe outros ninhos abandonados para fazer seus ninhos, tipo covas de árvores aí o azul de telha tem essa curiosidade, esse detalhe desse pássaro, que ele parasita o ninho de outras espécies de pássaro especialmente esse aí que você está vendo aí, conhecido aqui na nossa região como o jão de pau que ele faz esse belo ninho aí com gravetos de pau, por isso que dá origem ao seu nome, o jão de pau aí ele, como você está vendo aí na imagem, ele aposta-se desses ninhos e dentro constrói uma camada fofa aí com os gravetos, barros e palhas e cria seus filhotes tranquilamente, sem ter muito trabalho, parasitando o ninho de outras espécies o azul de telha mede de 15 a 18 centímetros, pesa entre 43 e 47 gramas, não possui dimorfismo sexual nessa espécie tem cor geral marrom escuro, sendo as asas e a cauda mais escuras e as orlas das pernas cobertas marrom avermelhado possui uma espécie de máscara negra ao redor dos olhos, taços negros, bico cônico aí não possui dimorfismo sexual, tem um canto bem baixinho, mas bem agradável como eu já botei um vídeo aí no canal, quem assistiu o canto essa espécie cantando, alimenta-se de pequenas frutas, sementes e invertebrados tem normalmente uma ninhada por estação de dois ovos, ao contrário de outros do mesmo gênero também é vítima de outras aves parasitas, principalmente do chopin como eu disse o chopin, como eu expliquei no começo do vídeo até parasita os ovos aí do asa de telha, o asa de telha acaba criando os filhotes aí do chopin sempre constrói seu ninho, ou seja, em câmeras incubadas em forma de uma pequena tigela de barros traçados com fibras vegetais em depósitos ovos que são de cor branca embora esta câmara seja construída no interior dos ninhos de por ranídeos, como eu expliquei, que são os joões de pau também utiliza caixinhas e ninhos artificiais esse ninho parasitismo tem sido interpretado como uma fase primitiva de parasitismo isso aí é como eu trouxe aí a curiosidade desse asa de telha, achei interessante vir lá e eu percebi que ele gosta de de o ninho de outras árvores, que eu até cheguei a confundir, pensei, esse aquilo ali é o joão de pau mas quando eu aproximei a câmara e dei o zonho eu vi que não era o asa de telha sua distribuição ocorre no nordeste até minas gerais, mato grosso e rio grande do sul ocorre também em bolívia, paraguaia, argentina, uruguai e até no chile belo pássaro galera, muito lindo tive o prazer de registrar, não tinha registro ainda no canal fiz um registro aí, esse é o segundo vídeo já desse pássaro gostei muito, viajei para um interior aqui de Jaboatão, próximo da minha cidade que é o cabo aqui de Santo Agostinho, aí eu viajei lá para o interior de Jaboatão e consegui ver essas espécies lá num sítio lá bem agradável lá consegui fazer belos registros lá tem muito lá, eles se reproduzem lá e vivem bandos lá e trazer essa curiosidade aí para você né, compartilhar com vocês alguns essa pequena forma de conhecimento né, sei que nossos vídeos aqui é simples mas pode ajudar aí de alguma forma aí a vocês aí que tá, não, não contém, não, não tem essa informação ainda né eu já agradeço a todos aí que assistem nossos vídeos, que curtem nosso canal, que já se inscreveu no nosso canal muito obrigado a todos, e você que não é inscrito ainda meu amigo inscreva-se no nosso canal, tem também a novidade aí do nosso canal né, que é o botão de seja membro esse botãozinho azul aí que fica perto do botão de se inscrever né você pode ser membro do nosso canal tem lá esse pacote lá são taxas baratinhas né, que você vai assinar e pagar todo mês e vai ter conteúdos exclusivos, únicos, só para membros né galera se você quiser dar essa força aí o canal então seja membro do nosso canal né, um abraço aí a todos e até o próximo galera e aí 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 e aí